Mudanças climáticas e a profecia da volta de Jesus As mudanças climáticas e as catástrofes ecológicas têm algum fator que defina a proximidade da volta de Jesus? Primeiro fator É que é necessário haver seres humanos para que Jesus venha buscar Se a terra for toda destruída, não haverá vida nela e assim não haverá sentido o retorno de Jesus para encontrar a terra sem ninguém Assim sendo, tudo o que gera destruição global é um sinal da profecia da volta de Jesus Podemos ler em Revelações 11, 18 As nações se iraram e chegou a tua ira Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome tanto pequenos como grandes e de destruir os que destroem a terra Podemos ler claramente que Deus vem destruir quem destrói a terra Não seria esse verso tão claro para definir os homens que por sua ganância destroem a terra e geram sofrimento a diversas pessoas principalmente a países e pessoas pobres Temos atualmente mortes por calor nos Estados Unidos e Canadá Também incêndios florestais nessas regiões pelo mesmo efeito de calor E temos também inundações na Europa cataclismos rápidos e devastadores demonstrando sinais que determinam os fatores das taças contidas no Apocalipse O homem destrói a terra e o verso é claro definindo que Deus virá destruir quem faz tal coisa E de fato é necessário vir à terra antes que ela seja destruída pelo homem E os cataclismos globais devido à poluição humana está se acelerando cada vez mais E isso demonstra um grande sinal de regresso de Cristo antes que a vida na terra se torne impossível Se você busca mais conteúdo de diversas áreas visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo